Tá, 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 feia coisa em Ceilândia. Moradores pedem mais segurança na região, que ficou conhecida como Castelo de Grayskull. Henrique Amaral, conta pra gente. O uso de drogas é tão comum na região que em poucos minutos, nossa equipe filmou um homem se drogando. Sozinho, ele senta no meio do terreno vazio. Agora, assinge o cachimbo. Nem se importa quando uma pessoa passa ao lado. A área próxima ao Estádio Abadião, em Ceilândia, é cheia de terrenos vazios. Os espaços são motivo de insegurança para os moradores. Quem passa por aqui todo dia, como a Maria, precisa correr. Como a minha filha estuda lá nas 17 da noite, aí todo dia eu passo às 7 horas da tarde. Aqui mesmo é muito perigoso mesmo. Renato mora em um prédio ao lado dos terrenos vazios. Ele diz que os locais viraram pontos de usuários de drogas. O estudante até tirou fotos de pessoas que estariam se drogando. Renato ainda afirma que a garota desta imagem foi assassinada em um barraco próximo ao condomínio. Dois moradores de rua, um homem e uma mulher, eles vinham descendo essa rua aqui, brigando. E a mulher foi e se adentrou ao lote que está abandonado. Quando ela adentrou ao lote, o rapaz que veio atrás dela foi, forçou a porta e conseguiu entrar. No entanto, o que aconteceu lá dentro, a gente não tem como saber ao certo o que aconteceu. No entanto, depois de alguns momentos, foi encontrada a mulher morta, estrangulada. O estudante ainda tem várias fotos do que, segundo ele, é um ponto de tráfico. A última foto foi tirada daqui, da lateral do prédio onde o Renato mora. E essa é uma das áreas consideradas mais críticas pelos moradores. É que quem vive no prédio e usa o metrô, precisa ir até aquela estação. E para voltar, é preciso passar por este terreno. O problema é que de noite, o local fica deserto e muito escuro. Eu passo aqui com medo, mas a gente tem que arriscar, né? Aqui é muito perigoso. A pessoa que usa muito o metrô aqui, corre o risco de ser assaltada a qualquer hora. Inclusive, tem um morador aqui do nosso prédio, um jovem, de a média de 14 a 15 anos de idade, estava saindo esse dia aqui e foi assaltado. Tudo teria começado quando o local, conhecido como Castelo de Greisco, foi derrubado, no ano passado. A partir do momento que derrubaram o Castelo de Greisco, os moradores de ruas que se abrigavam lá naquele local, começou a migrar para essa área aqui, onde tem construções abandonadas, que eles encontraram refúgio nessas construções. Desde esse momento, a gente não tem tranquilidade. Por quê? Porque para eles sustentarem o vício deles, eles praticam pequenos furtos. A polícia militar informa que vai aumentar o policiamento no local. Mas lembra que não pode cuidar do problema sozinha. Enquanto o reforço da PM não chega, os moradores ficam reféns dos usuários de drogas. Eu já fui assaltada duas vezes, meu pai também já foi assaltado, minha mãe. Então é bem complicado. Assim, vamos por partes, porque esse assunto do Castelo de Greisco, com modéstia à parte, o Balanço Geral conhece e conhece muito bem, que essa foi uma briga nossa para destruir esse tal castelo aí, que juntava vagabundo e traficante todos os dias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não está pior do que era na época do Castelo de Greisco, não. Mas não está mesmo. Mas não está. Me desculpem aí os moradores da reportagem. Mas não está. Que era feia coisa na época do Castelo. Agora não está legal. Mas não era igual antes. Ponto. Outra coisa é o seguinte. Se o povo continua frequentando essa região aí, onde era o Castelo, para vagabundagem, para traficar, é chamar a polícia para ter mais segurança na área. É mais polícia na rua. E ponto. Letícia Diniz. Oi, Henrique. Abre o caderninho para na próxima segunda-feira, a gente cobrar da administração de Ceilândia, né, frente à polícia militar, um novo posicionamento nessa área aí, conhecida como o Castelo de Greisco, ok? Ok. Segunda-feira, dia 10, a gente vai cobrar da polícia sim, hein, Henrique. Vamos cobrar da polícia e cobrar também da administração regional um posicionamento, até porque era para nascer um projeto especial nessa área aí. Você lembra, Letícia Diniz? Lembro sim. É? Eles falaram muito que ia aparecer um projeto especial, social aí, e até agora não estou vendo nada. Balanço volta a esse tema. Olha só, vamos lá.